Música Queridos amigos, salve Maria! Eu resolvi conversar com vocês hoje porque ontem, dia 29, nós devíamos ter feito uma peregrinação. Amanhã é 31 de maio, encerramento do mês de Maria e sempre no último dia útil do mês nós fazemos a nossa peregrinação parecida. Infelizmente, por causa dessa pandemia que nos tem prejudicado de tantas maneiras, nós também fomos prejudicados na nossa peregrinação. Mas então eu queria propor a vocês que nós façamos uma outra peregrinação. Nós não podemos peregrinar no espaço, então eu proponho que nós peregrinemos no tempo. Só que nós não vamos a um santuário maruial, nós vamos a um outro lugar. Por que esse outro lugar? Porque é um lugar que tem a ver com o nosso propósito, o propósito pelo qual nós estamos juntos. Pelo qual estamos juntos, vocês, pais, mães, madrinhas, tias, responsáveis pelos nossos alunos e nós, toda a equipe do Colégio São Mauro. Qual é o nosso propósito? É um propósito de educação. É um propósito de conduzir, educare, vem no latim, ets ducere, conduzir para fora, conduzir os filhos, os sobrinhos, aquelas crianças pelas quais vocês são responsáveis, para fora do círculo muito estreito do eu, para o círculo do mundo, o círculo da vida religiosa, para o próprio círculo das relações com Deus nosso Senhor. Para ampliar o horizonte deles e ampliar o horizonte deles até o infinito. E como é que nós vamos fazer para fazer uma peregrinação relacionada com esse nosso objetivo? Nós vamos peregrinar para um lugar onde houve uma grande educadora. Quem é essa grande educadora? Não adianta, não peguem os livros de histórias da pedagogia de vocês para procurarem quem é essa grande educadora. A grande educadora com quem nós vamos peregrinar é Marguerita Oquiena, que nasceu em 1788 e se casou aos 24 anos com Francesco Bosco, um viúvo que já tinha um filho, mas de quem ela vai ter dois filhos. Um deles, Giovanni Bosco, São João Bosco, que morreu em 1888, exatamente 100 anos depois do nascimento dela. Vai ser Marguerita Oquiena, a mãe de Dom Bosco, a mama Marguerita, como ela foi conhecida, que vai nos guiar por essa peregrinação pedagógica. Todas as semanas nós vamos visitar um lugar do processo educativo dela com Dom Bosco. Por que escolhê-la? Porque ela formou aquilo que é a nossa ambição formar. Um homem extremamente inteligente, extremamente culto, mas muito mais do que isso, um homem extremamente caridoso, que soube agir no mundo de modo que a vida dele fosse uma bênção para a vida de centenas, de milhares de pessoas. Não é isso que nós queremos para os nossos pequenos? Que eles possam ser gente cuja vida no mundo é uma bênção para eles mesmos e para todos aqueles que têm contato com eles. Claro, também pessoas de inteligência e cultura, mas muito mais do que isso, pessoas de bem. Vamos então, queridos amigos, se vocês quiserem vir comigo, fazer essa nossa peregrinação. Fica combinado para a semana que vem nós teremos nosso primeiro encontro com a mama Marguerita. Boa noite. Salva Maria. Boa noite.